Música Ele tá rindo Ele tá rindo Agora ele tava, agora não Agora ele riu de novo Tá lindo mamãe, deixa de fora Um bocadinho Eu sei que você ia de chorar Eu não quero sair mais não E pegar o salpão E o fomeiro puxou E a sanfona não parou E o fomeiro continuou